E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de formação de criadores de calopsita do Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo André França, sou dono do Criador e meu bundo pet, criador especializado em mutações de calopsitas e hoje a gente vai falar sobre a mutação canela. Para quem não conhece nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para toda terça e quinta-feira você está recebendo as notificações dos novos vídeos que a gente vai lançando aqui no YouTube, deixe seu like e seu comentário para estar ajudando aí o nosso canal. Lembrando que na descrição eu estou deixando o nosso Instagram, para quem quiser adquirir nossas aves, trocar uma ideia e toda quinta-feira eu lanço lá nos stories do Instagram uma caixinha de perguntas, que é o Perguntas e Respostas. Vocês vão fazer perguntas e eu vou tirar suas dúvidas através de vídeos. A gente vai falar sobre a quarta mutação encontrada, a mutação canela. Ela tem uma alteração em seu gene, ela reduz a produção de melanina. Por ela reduzir a produção de melanina, o que vai acontecer? Ela vai chegar ao tom marrom e ao tom bronzeado, impedindo que a ave consiga atingir o tom cinza e o tom preto. Isso não apenas acontece em suas penas, isso vai acontecer em todo o fenótipo da ave, em tudo aquilo que a gente consegue ver. Em seus olhos tem alteração, em seu bico tem alteração, nas suas partes e nas suas unhas tem alteração e redução de melanina. Por ter essa redução de melanina, ela se torna uma ave fotossensível à luz ultravioleta. Ou seja, se essa ave levar muito sol, ela vai perder alguns pigmentos das suas penas, deixando ela como se fosse um tom marmorizado, como essa foto que se encontra aqui ao lado. Então a ave canela, se for muito exposta ao sol, ela vai ter esse tom marmorizado, lembrando que vai afetar sua visão também. A mutação canela também é uma mutação que ela tem de formínio sexual. Após a primeira muda, você consegue identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Elas vão nascer do mesmo jeito, vão nascer com essas penas aqui, certo? Tanto macho e fêmea vão nascer iguais. Após a primeira muda, que vai variar entre os 6 meses e 10 meses de vida, o macho vai começar a ficar com sua face amarela, como apresenta na foto ao lado, e a fêmea vai permanecer do mesmo jeito que nasceu. Se você trabalhar a ave canela, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar um cinza portador de canela, cruza com a fêmea canela. E aí você vai tirar machos e fêmeas canelas. E aí você vai pegar um macho e uma fêmea canela, que não seja consanguíneos, que não seja irmãos, e vai fazer a segunda geração. Cruzou canela com canela. Aí você já vai tirar aves com tons canelas mais bonitos. Faz a terceira geração, cruza canela com canela. Na quarta geração, você não pode cruzar canela com canela, porque senão vai acontecer a mesma coisa que acontece com os albinos. Ela tem redução de melanina. Toda ave que tem redução de melanina, ela tem que voltar para o cinza, para fortalecer aquela ave. E você não ter defeitos genéticos. Então, volta tudo de novo. Cruza cinza portador de canela com canela, faz a segunda geração, terceira geração, volta de novo. Cinza portador de canela, faz a segunda, terceira e volta. Os filhotes mais bonitos visualmente, vão ser o da terceira geração. Aquele canela com canela da terceira geração. Mas sempre você vai ter que estar voltando para a primeira geração, voltando para o cinza, para fortalecer e fixar a mutação, deixando as suas aves mais saudáveis. O que canela é uma mutação sexo ligada. Então, quando você tem um macho canela, e cruza com a fêmea cinza, que não é a mesma mutação que ele, todas as aves que nascerem canelas vão ser fêmeas, e todas as aves que nascerem cinzas serão machos portadores de canela. Se eu tenho dois cinzas, e meu macho é portador de canela, e cruzei com a fêmea cinza, então o que sai canela é fêmea, e o que sai cinza pode ser macho ou fêmea. Certo? Então tem essa regrinha aí, que é a regrinha do sexo ligado. Lembrando que as fêmeas não conseguem portar a mutação de sexo ligado, só apenas os machos conseguem portar a mutação de sexo ligado. As fêmeas só conseguem ser a mutação de sexo ligado. Os machos conseguem portar e ser a mutação de sexo ligado. Então, galera, lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que o canela, ele reduz a produção de melanina? A partir do momento que você pega um canela e cruza com cinza, ele reduz a quantidade de melanina do filhote, e o cinza aumenta a produção. Então o que vai acontecer com esse filhote? Ele vai ser um cinza portador de canela, só que ele vai ser um cinza um pouco mais claro, porque o canela vai reduzir a produção de melanina, e o cinza vai aumentar. Então eles vão ficar ali. Algumas células produzem, algumas outras células não produzem aquela tonalidade. Então ele vai ser um cinza mais diluído. O que acontece é o seguinte, quando você pega uma ave de iluição, que é o fulvo e o prata recessivo, e faz o cruzamento com canela, o canela vai reduzir a produção de melanina deles, que ele já tem baixa produção de melanina. Por isso a gente indica a nunca fazer esse cruzamento do canela com fulvo bronze e prata recessivo. O que a gente não indica fazer é os albinos com canela. Os albinos, ele não produz melanina. Os canelas têm baixa redução da produção de melanina. Então eles não conseguem chegar ao tom cinza e ao tom preto, sempre ficando ali pelo tom marrom ou bronze. O que acontece? Vai chegar um momento que você vai começar a gerar o macho portador de hino e portador de canela, e essas montações vão ser associadas. E futuramente vocês vão tirar o hino canela. O que seria o hino canela? A ave albina, certo? Ou ela é para ser toda branca ou toda amarela. As penas todas brancas ou toda amarela. Quando você encontra nas asas da ave, na pena de voo, no finalzinho, aquele tom bege clarinho, ou na cauda, aquele tom bege clarinho, é porque o canela conseguiu infiltrar a cor dele dentro do hino, certo? Então você gerou a mutação hino canela. Aí você descaracterizou a mutação albina. Então o albino, que era para ser todo branco ou todo amarelinho, se tornou uma ave branca com um tom marrom clarinho, descaracterizando a mutação e dando aquele aspecto de uma pena suja, de uma pena que não é limpa. Esse foi mais um vídeo do Criador Meu Mundo Pet. Se você gostou, lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário se você teve alguma dúvida, que vai ajudar bastante no desenvolvimento do nosso canal. E até o próximo vídeo, galera!